Olá, estamos aqui no município de Nova Olinda, onde nesta quinta-feira a gente está tendo o cortejo do Pau da Bandeira, abrindo as festividades da festa de São Sebastião, que é padroeira aqui do município. A gente está observando aí o pessoal fazendo o carregamento do Pau da Bandeira, trazendo aqui na zona rural e vai levar até a frente da matriz. São aí centenas de homens que vêm carregando o Pau da Bandeira. A informação é que eles saíram do local da Cama do Pau por volta de uma da tarde. E o pessoal vem aqui carregando o Pau da Bandeira, deve parar um pouco mais à frente. A expectativa é de chegar às 5 da tarde, em frente à Igreja Matriz, festa de São Sebastião, que começa. Curioso, hoje é uma quinta-feira, mesmo assim o pessoal participando dessa festa em homenagem a São Sebastião. Olha a movimentação, tem um trio elétrico aqui, e boa parte da comunidade aguardando aqui a chegada do Pau da Bandeira. Pessoal, que vem carregando aqui nos ombros do Pau da Bandeira a organização da nossa baróquia. Devontos aí, devontos de São Sebastião, padroeiro de novo linda. Renove a sua fé, peça a Deus. Pessoal carregando, deve parar agora. Deve demorar um pouquinho aqui. Pessoal, para depois seguir o carregamento. Olha, vamos levantar lá em cima. Viva o nosso santo padroeiro, viva São Sebastião. Aí o Pau da Bandeira aqui de São Sebastião. São Sebastião cubra a nossa cidade de muita paz. Renove a fé na esperança do povo de Nova Olinda. Aqui ao lado o Padre Luciano. O Padre Luciano é pela primeira vez que está participando da festa. Chegou agora na paróquia. Tudo é meu novo ainda para o senhor e para o Luciano. Querida de Nova Olinda, que vivem esse momento de você nosso visitante. De fato, é uma festa bonita. É uma tradição você vir aqui tocar no Pau da Bandeira de São Sebastião. É uma tradição do nosso povo de Nova Olinda. Para que você receba muita prosperidade. Uma festa que emociona a gente. Muita paz na sua família. Uma festa centenária. É uma alegria estar aqui participando desse momento com toda essa gente aqui da nossa paróquia. Tem toda uma programação a partir de hoje até o dia 20, na parte religiosa também. A parte religiosa começa hoje com o achamento da bandeira e depois novena a missa às 19 horas. E todos os dias pela manhã cedo, ofício, caminhada pelas comunidades e à noite também a programação religiosa até o dia 20. Vai ter a procissão de encerramento? A procissão dia 20, logo após a missa das 16 horas. Obrigado, Padre Luciano. Está chegando, está se inteirando ainda aqui da festa de Nova Olinda, o Padre Luciano. É que chega aqui, está acompanhando, observando aqui o Padre Luciano. Queria tentar aqui conversar com o prefeito do Toríndolo, que está por aqui. Muita gente participando. Apesar de ser uma quinta-feira, o pau da bandeira está rolando aqui em Nova Olinda, hein, prefeito? É uma tradição de muito tempo, né? Que traduz aí a fé, a esperança do povo. E se Deus quiser, vai correr tudo em paz. A festa começa hoje, a parte religiosa, mas a programação também social vai até o dia 20. Até o dia 20. Vamos ter vários dias de festas. Convido a todo mundo do Cariri para estar aqui presente. Praça pública, festa de graça. Graça para todo mundo. Venha para Nova Olinda. Aqui, obrigado, prefeito doutor Ítalo. Aqui também o deputado federal, Edilvan. Edilvan também está por aqui. Vindo aqui a aproveitar a festa do seu povo, Edilvan. Você também é aqui em Nova Olinda. É, desde criança. Me remete à infância, quando meu pai fazia aniversário de 11 de janeiro. Ele vinha trazer as pessoas. Então, assim, momento de muita emoção. Eu estou sempre presente aqui. Nunca levei falta nessa festa linda e espécie a religiosidade do povo de Nova Olinda. Vai arriscar carregar o pau da bandeira também? Não, nunca carreguei. Não vai ser o senhor carregar. Só rezar para dar tudo certo. Tá, beleza. Obrigado aqui, Edilvan, que é deputado federal, também está por aqui. Essa jovem aqui é de Salvador, é isso? Salvador, Bahia. E vim com isso. Nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Tem família por aqui? Meu marido. Marido daqui, Nova Olinda. Ele é daqui. Como é o nome da senhora? Maria Rita. É a primeira vez aqui na festa Nova Olinda. É. Está gostando? Amém, adorei. Estou emocionada. Nossa, é o nome da senhora? Rita. Dona Rita, lá de Salvador. Obrigado. O senhor José, que é daqui de Nova Olinda. É, Nova Olinda. Já participou outras vezes da festa. Não, senhor. E a esposa baiana veio conhecer. Baiana e o Cearense, é baiana mesmo. É isso aí. Aqui, o Cearense e a baiana, só conhecia. Eu não conhecia, eu não conhecia. O senhor já conhecia. Eu já, mas ela não sabia. Ela que não sabia. Já carregou o pão da bandeira alguma vez? Já, já, já. Aí hoje está só, Leandro. Só, Leandro. O nome do senhor? José dos Santos. Valeu, eu sou José dos Santos. Está aqui muita gente, festa bonita, bacana, bem movimentada, aqui no município de Nova Olinda. Nesse momento, uma oração aqui do padre, do padre Leandro Baruco, aqui da paróquia. São Sebastião, ouve um pouco aqui. Está aqui, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. A paz esteja conosco. Vamos fazer uma festa bonita. Viva São Sebastião! Viva o povo de Deus! Viva os devotos e devotas! Está aí o padre Leandro falando aqui, portanto, da festa, fazendo essa abertura da festa de São Sebastião. Então, só repetindo, destacando, começa hoje, apesar de ser uma quinta-feira. Olha aí o movimento, pau da bandeira rolando aqui em Nova Olinda e vai até o dia 20, 20 de janeiro, dia de São Sebastião, com programação religiosa e também programação social pelas ruas no centro de Nova Olinda, aqui na região do Caribe. A cidade de um povo simpático, hospitaleiro e também festivo, gosta muito de festa. E aí você está vendo aí o mastro que veio sendo carregado pelos homens fiéis, devotos de São Sebastião, aqui de Nova Olinda, que daqui a pouquinho a expectativa é chegar por volta das 5 da tarde até o centro da cidade de Nova Olinda, aí sim, erguendo o pau da bandeira, hasteando a bandeira no Padroeiro São Sebastião. É festa de Nova Olinda e você no Cariri está sendo convidado a vir participar por aqui. Com imagens de Guto Vital, mostrando a movimentação da festa de Nova Olinda, festa de São Sebastião, Tony Souza, aconteceu, está no Miséria.